E foi lançada hoje a segunda edição da campanha Aquece Oeste, a solidariedade, né? O objetivo é arrecadar roupas para quem mais precisa. Representantes das primeiras damas dos 55 municípios da região oeste estiveram presentes no lançamento da segunda edição do Aquece Oeste, realizada pela Associação das Primeiras Damas do Oeste do Paraná e coordenada por Fabiola Paranhos, presidente da NAMOP. Os próprios municípios, cada cidade tem o seu local e a primeira dama vai organizar de uma forma que entregue aqui na NAMOP. Nós centralizamos aqui e faremos a entrega ali na frente da entidade, aqui da NAMOP. Pode vir aqui, deixar na caixa, chegar aqui na recepção, que as meninas vão atender muito bem. A prioridade é por roupas de inverno, como blusas, calças e cobertores. A destinação das doações vai depender da necessidade de cada município. Tem municípios que são, tem os habitantes um pouco menor, então o próprio CRAS faz a entrega, outros são entidades da própria cidade. Então cada cidade tem a sua particularidade, a sua identidade pessoal. Então a primeira dama vai decidir, vai ver junto com a equipe técnica, onde entregar para realmente ter a finalidade da campanha. No ano passado, em apenas 20 dias de campanha, foram arrecadados mais de 60 mil peças. Um número muito expressivo, a gente não esperava tanto. Mega que ultrapassamos a meta e a gente espera esse ano também ser uma surpresa positiva, que a gente consiga realmente atender todos os municípios que precisam e fazer essa troca, essa ligação mesmo.